Sabadão vou pro Elipa, hoje eu vou bailar Chama todas as patricinhas da zona sul pra sentar Eu vou catuca, catuca, vou gozada e vou ralar Tomei com o escuro, timo acerta a luz do ar Eu vou catuca, catuca, vou gozada e vou ralar Tomei com o escuro, timo acerta a luz do ar Eu vou catuca, catuca, vou gozada e vou ralar Tomei com o escuro, timo acerta a luz do ar Piranha, tá na onda Piranha, tá na onda Brincou com o Patrick R No beco você toma, 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 toma No beco você toma, 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 toma Toma, 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 toma Sabatão vou pro Elipa, hoje eu vou bailar Chama todas as patricinhas da zona sul pra sentar Eu vou catuca, catuca, vou gostar de pôr ralar Eu bebo o escuro, timo, acerta a luz do ar Eu vou catuca, catuca, vou gostar de pôr ralar Eu bebo o escuro, timo, acerta a luz do ar Eu vou catuca, catuca, vou gostar de pôr ralar Eu bebo o escuro, timo, acerta a luz do ar Piranha, tá na onda Piranha, tá na onda Tá brincou com o Padre que é rio No beco você toma O beco você toma